Uma palavra amiga para os namorados. Há uma música que a gente ouvia todo ano lá em casa. Se você quer ser minha namorada, a que linda namorada você poderia ser? Ouvir era viver um sonho. Em casa, o dia dos namorados coincide com o aniversário do meu pai. E no dia 13 de junho, data do matrimônio dos meus pais. Nascimento, namorado, casamento. Algo como batismo, crisma e eucaristia. Sacramentos da iniciação cristã. Algo como fé, esperança e caridade. Virtudes teologais. Três amores diferentes. Pai, marido, filho. Hoje, véspera do dia dos namorados, há certeza que a vida pode ser maravilhosa. Feliz porque ama alguém que há. Dia festivo. A vida conta-se inteira em letras de conclusão. Viva o Luiz, o Fernando e o Antônio. Mariana Monteiro para a Rede Vida. Juntos para olhar além. Música 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 Legenda Adriana Zanotto